Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu estou aqui num condomínio fechado chamado Evidências. O condomínio fica aqui na região de Itaici, uma região nobre aqui da cidade de Indaiatuba. E essa daqui é uma casa terra, no estilo neoclássica, uma casa muito bacana, que está com um acabamento muito bom. Uma casa bem arejada, uma casa super clean. Então se você gosta de casas nesse perfil, fique comigo que eu vou mostrar todos os detalhes desse imóvel para você lá da parte de dentro. Condomínio Evidências, como eu disse, fica na região de Itaici, é um condomínio que tem uma infraestrutura muito bacana. Tem piscina, tem uma área de lazer bem completa, campo de futebol, academia. Então eu tenho certeza que vai agregar muito para a sua vida. E a cidade de Indaiatuba nem se fala, qualidade de vida é aqui. Então eu vou deixar meu número aqui no canto da tela. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar no WhatsApp, que vai ser um prazer atender e trazer você aqui para conhecer esse imóvel pessoalmente. Então vamos lá, falando um pouquinho aqui de área construída, do terreno. São 326 metros de terreno e 165 metros de área construída. São três dormitórios, sendo uma suíte e uma demi-suíte. Eu vou mostrar todos os detalhes para vocês dessa parte interna. Logo aqui na garagem, como vocês podem perceber, garagem coberta aqui. Para dois veículos, está coberto só uma parte aqui, mas ele já deixou a preparação aqui também para você cobrir essa outra parte também. Então dá para ficar dois veículos aqui nessa parte coberta e nessa parte aqui mais dois veículos descobertos. Aqui do nosso lado direito nós temos toda a parte de paisagismo, que está um espetáculo. Mas às vezes não está bem bonito. Aqui no vídeo não vai dar para ver, mas tem uns trilhos de LED. Então à noite essa casa fica muito bem iluminada, fica muito bonita. E tem uma outra vantagem também, é que tem uma entrada aqui desse lado e tem uma entrada daquele lado também. Que eu vou mostrar lá da parte interna, vocês vão entender um pouquinho melhor dessa casa. Outro detalhe que eu gostaria de mostrar para vocês é o tamanho dessa porta. Olha isso, essa é aquela famosa porta venci na vida, uma porta pivotante muito grande que acompanha lá o pé direito alto da casa. Vou mostrar ela aberta aqui para vocês também conseguirem ter uma noção do tamanho, olha isso. A porta é muito grande mesmo, uma porta muito bonita. Então vamos lá, sejam todos bem-vindos novamente. Fiquem comigo aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Essa casa está muito bonita, deixa eu fechar aqui e vamos lá. Então aqui do nosso lado direito tem um lavabo para atender toda essa parte aqui social da casa. Então um lavabo bem localizado aqui, olha o acabamento também muito bonito, imitando ali um ripado. E como eu falei para vocês, a casa é toda clean, toda bem clara. E uma coisa que eu gostei dessa casa é que ela é muito ventilada. Eu deixei aqui aberto, você consegue abrir. E aqui desse lado também aberto. Hoje não é um dia que está ventando bastante aqui na cidade de Inderatuba. Mas se tiver um dia que está ventando mais, a casa vai ter uma corrente de vento aqui muito boa e ela vai ficar super arejada. Outra coisa também que chama bastante atenção são os pontos de iluminação natural que a casa tem. Aqui uma janela bem grande, e desse lado aqui também, olha isso, até na parte de cima tem vidro. Então aqui o proprietário não economizou em nada nessa parte de vidro também. Olha a parte de iluminação que está um espetáculo, muito bonita também. E como eu falei para vocês lá no começo do vídeo, eu deixei aqui aberto, porque essa daqui é a entrada lateral da casa. Então se você tiver algum prestador de serviço, ele consegue entrar por aqui. Aqui se você quiser fazer um paisagismo nessa parede, fica bem bacana. Essa porta aqui também está aberta. E tem a outra entrada, que é do outro lado ali, que eu já vou mostrar para vocês. Aqui a cozinha já totalmente integrada com a sala e com o gourmet. Aqui, que eu achei outra coisa bem legal também, falando de ponto de iluminação, é isso aqui. Aqui está aberto, tem um vidro, mas tem uma iluminação natural muito boa. Então tem alguns pontos de iluminação aqui, se quiser colocar também. E se quiser fazer o fechamento aqui também, você consegue fechar de gesso e fica no mesmo nível aqui do restante. Mas eu achei que ficou bem legal. Aqui é um espaço para você colocar uma mesa de jantar. Ou se você quiser colocar a mesa de jantar aqui também, você consegue. E tem toda essa integração aqui, de sala de estar com a sua sala de jantar. Aqui, essa parede inteira para você fazer um painel de TV, que fica bem bacana. Sofá aqui na frente, se quiser colocar algumas poltronas aqui. A casa já está bonita, mas a casa decorada, ela vai ficar um espetáculo. Então, para você que gosta dessa integração, tenho certeza que essa daqui é a casa ideal para vocês. A cozinha aqui já está com bastante marcenaria. E aqui, ponto de água para a geladeira side by side. Aqui nós temos a torre quente também, com o forno e com o microondas já instalado. Aqui na ilha, nós temos mais móveis planejados. Olha a quantidade de móveis que nós temos aqui. Essa pedra branca aqui, deixa eu mostrar bem de pertinho, também está bem bonita. Aqui o espaço para colocar lava-louças, tudo preparado. Torneira. E aqui o cooktop, com a coifa aqui bem grande, olha o tamanho dessa coifa. E aqui a churrasqueira a gás, no estilo americano aqui. Uma churrasqueira bem legal. Essa churrasqueira aqui, para o dia a dia, ela é excelente. Então, para você que quer fazer alguma mistura, alguma coisa durante a semana, ou se quiser fazer um churrasco para poucas pessoas, ela atende super. Então, fica muito bacana. E aqui, esse espaço aqui de quintal que sobrou, olha isso. Essa casa não tem piscina, mas eu tenho muito cliente que procura casa com terreno maior e sem piscina. E é difícil de achar. Então, essa daqui pode ser a casa certa para você. Eu tive uma ideia bem legal aqui. Se eu comprasse essa casa, o que eu faria? Eu faria uma cobertura aqui, olha. Nessa parte aqui, eu faria uma cobertura. Sobraria todo esse espaço aqui. E aqui nesse espaço, olha, você consegue fazer uma área gourmet aqui fora. Consegue colocar uma churrasqueira a carvão convencional aqui, com uma cobertura. Consegue fazer uma área gourmet que vai ficar a coisa mais linda. Se você gosta de churrasco, gosta de receber as pessoas, olha isso. Olha esse espaço que sobrou. Então, aqui ficou bem legal. Deixa aquela churrasqueira ali a gás para o dia a dia. E aqui você consegue utilizar toda essa parte. Se quiser fazer uma churrasqueira aqui também, você consegue fazer. Então, são coisas... A casa já é muito bonita, mas são coisas, são detalhes que dá para fazer para agregar ainda mais no imóvel. Então, para você que tem cachorro também, isso aqui é muito legal. Esse espaço aqui de quintal, olha, para o seu cachorro, para você que tem pet, né? Dá para fazer uma graminha aqui também. Então, assim, a casa, como eu falei para vocês, já é muito boa, mas ela pode ficar ainda melhor. E, como eu falei lá no começo do vídeo, essa daqui é a outra entrada de serviço, tá? Então, se você quer receber algum fornecedor ou se você quiser fazer um churrasco e quiser que as pessoas entrem, por aqui você consegue. Aqui é a casa do gás, né? E essa daqui, olha, é a entrada da lavanderia. Então, a lavanderia tem duas entradas. Tanto por aqui... Essa porta aqui está trancada. Eu vou abrir, vou mostrar para vocês lá do lado de dentro. Então, você tem duas opções, olha. Consegue acessar a lavanderia por aqui ou lá pela parte da cozinha que eu já vou mostrar para vocês. Então, o corredor lateral aqui dos dois lados são duas coisas bem difíceis de achar em casas com esse tamanho de terreno e nessa faixa de valor. Corredor dos dois lados e sem piscina. Então, deixa eu mostrar aqui a parte da lavanderia para vocês. A porta lá de fora estava trancada. Então, aqui, olha, tem essa porta aqui que dá o acesso para a lavanderia. A lavanderia também, olha, já está com os móveis planejados, olha, bastante móveis. Aqui o espaço para você colocar a sua máquina de lavar. E aqui tem uma dispensa. Então, se você achou que não tem armário suficiente lá na cozinha, aqui tem uma dispensa. Tem algumas coisas aqui, né? Mas tem uma dispensa para você guardar os seus mantimentos e vai atender mais ainda. Então, essa daqui é a porta que eu mostrei lá do lado de fora, que estava trancada, né? Ela dá o acesso ali. Se você já quiser sair para estender as roupas ali, você já tem esse acesso. Então, é uma casa muito funcional. Para o dia a dia, ela vai ser muito boa, muito bacana, de fácil acesso. Tudo muito próximo, tudo integrado, né? Hoje em dia, isso está super na moda. O projeto de iluminação aqui da casa também é muito bonito. Hoje em dia está bem claro, né? Mas essa casa à noite aqui, ela fica um espetáculo. E agora eu vou mostrar para vocês a suíte, né? A parte íntima do imóvel está aqui nesse corredor. Uma coisa que eu achei legal também é que você pode deixar, olha, essa porta fechada. E toda essa parte aqui íntima fica privativa. Se você estiver recebendo as pessoas, ninguém precisa ter acesso aqui aos quartos. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, tem uma suíte e uma demi-suíte. Então, aqui do nosso lado esquerdo, nós temos a primeira demi-suíte, né? Eu gostei bastante do projeto aqui de iluminação da sanca. Está bem bonito. E outra coisa legal aqui nessa casa também é que ela já está com esses armários, ó. Já está com esses móveis planejados aqui. E eles estão em um tom aqui branco, né? Então, para atender aqui todo mundo. Tanto se você tiver filho homem ou se tiver filho mulher, também vai atender todos os públicos. Ponto de ar-condicionado aqui na casa inteira já tem ponto de ar-condicionado. Já está tudo certinho. E essa daqui é a demi-suíte. Então, fechou essa porta aqui. Tem um banheiro aqui para atender os dois quartos, tá? Então, banheiro completo aqui com chuveiro, box, nicho. Acabamento também bem bacana. Fechou a porta ali e aqui tem a pia do lado de fora. Então, vou acessar por aqui para vocês terem uma noção de como fica. Esse quarto aqui é praticamente um espelho daquele que eu já mostrei. Só a parte da iluminação ali que está apagada. Mas ele é praticamente do mesmo tamanho. Aqui cabe uma cama de casal, ó. Vocês conseguem perceber só pela distância aqui entre os interruptores. Cabe uma cama de casal tranquilamente. E essa daqui também já tem o guarda-roupa, tá? Isso vai ajudar bastante. Vocês vão perceber lá que na suíte também já tem o closet. Já está tudo pronto aqui, ó. Para você colocar a televisão. Então, muito boa. A casa já está com bastante marcenaria também. É só trazer a roupa do corpo mesmo. Trazer a cama, a mesa e vir morar aqui nessa casa. E agora a suíte. Suíte do casal. Também já com ponto de ar-condicionado. Aqui, ó. É uma porta balcão, tá? Automatizada. É só apertar o botão ali. Ela desce. Vira blackout também. Outro detalhe legal que eu esqueci de falar. É que aqui é um piso vinílico, tá? Até o corredor aqui. Deixa eu mostrar aqui também, ó. O corredor aqui é todo em piso vinílico. Nos dois quartos ali também. Isso traz um conforto, né? Um piso... Não é um piso frio. Se você quiser andar descalço aqui. É bem bacana. Traz um conforto muito bom para suítes. Parte de iluminação também. Muito boa. Cama king ou cama queen. Cabe tranquilamente aqui. Uma parede bem grande para colocar, fazer o painel de televisão. Se quiser fazer penteadeira aqui também dá. Olha a quantidade de sol que bate aqui também no quarto. Isso é muito bom. Não fica aquela casa fria. E aqui o closet. Closet todo desse lado. Se quiser fazer uma porta aqui, você consegue fazer para deixar ele ainda mais privativo. Mas o closet já está pronto aqui. Bastante guarda-roupa. Bastante gaveta. Bastante sapateira também. Isso é muito importante. Até o teto. Então aqui dá para guardar bastante roupa. Aqui algumas prateleiras. Um closet bem bacana. E se você quiser fazer porta aqui também no closet, você consegue. Percebe que tem uma diferença aqui. Então aqui você consegue fazer a porta depois. E aqui o box já com espelho tudo certinho. O banheiro bem completo mesmo. Já com nicho. Acabamento também bem bonito. Já com espelho. Já com o armário planejado aqui também. Então já com a ducha. O boiler já está instalado. Então tem água quente e água fria em todas as torneiras. Em todos os chuveiros. Está tudo preparado. Todas as torneiras são monocomando. Chuveiros também. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado da casa. Como eu disse, meu número está aqui do lado. Pode me chamar no WhatsApp se você tiver qualquer dúvida. Vai ser um prazer trazer todos vocês aqui. Para visitar essa casa. Visitar a cidade de Indertuba. Que é uma cidade maravilhosa. A melhor cidade do Brasil para se morar. Então é isso pessoal. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Se inscrever no canal. Comentem aí também o que vocês acharam. Eu respondo todos os comentários. E muito obrigado. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.